Mãezinha do céu, nesse mês de outubro, que é o mês dos 300 anos do encontro da vossa imagem milagrosa, no rio Paraíba do Sul, que passa aqui na nossa cidade e vai até onde hoje é aparecida, no Porto Itaguaçu, onde foste encontrada, nosso coração exulta de amor, exulta de alegria, meu coração exulta e não consegue parar de pensar naquele milagre maravilhoso de amor do vosso coração materno pelos vossos filhos, o amor de mãe, o milagre do amor de mãe que não passa jamais, a mãe que preocupada com os filhos que começavam talvez a afastar-se da santa religião católica, a tornar-se tíbios e indiferentes para com Deus, vendo o perigo que eles corriam, vendo o perigo que o Brasil corria de se tornar uma nação talvez indiferente a Deus, uma nação de coração duro. a mãe veio nas águas do nosso Paraíba, no nosso verde vale do Paraíba, para ela mesma ser sinal de amor, ser milagre do amor materno que não passa jamais, para ela mesma ser verdadeiramente obra de amor para nós, obra de amor de Deus para nós, para ela ser refúgio, para ela ser abrigo, para ela ser carinho e perpétuo socorro sempre de nós, seus filhos. Não consigo parar de pensar nessa graça tão grande, nesse milagre de amor tão grande que o vosso coração materno nos deu há 300 anos atrás. E não posso parar de pensar também que foi aqui que a vossa imagem foi lançada e depois milagrosamente transportada para o Porto Itaguaçu para ali ser encontrada. Não posso parar de pensar que a senhora voltou aqui 300 anos depois, não mais através de imagem, mas em pessoa, em carne e osso, para poder nos amar, nos salvar, terminar vosso plano de salvação. E como outrora, há 300 anos atrás, a senhora veio por mão de um pobre pescador para realizar as maravilhas do vosso coração, do vosso amor materno, aqui também. A senhora veio pela mão de uma pobre criança para revelar vosso amor aos vossos filhos, enviar vossas mensagens de amor a todos os vossos filhos do mundo inteiro, mensagens que fizeram brotar no nosso coração a paz, o amor, a esperança, renascer a fé, renascer o verdadeiro amor a Deus. A quem andava nas trevas, a quem estava no pecado, essas mensagens fizeram nascer no coração a graça de Deus, o amor a Deus, o amor à santidade, a fé verdadeira, o amor genuíno e verdadeiro por Deus. Obrigado, mãe. Obrigado porque aqui, nesse verde vale do Paraíba, verdadeiramente vosso coração fez e faz obras grandiosas de amor para os vossos filhos. A senhora veio transformar este vale num grande celeiro espiritual para o mundo inteiro. Não é à toa que aqui há 300 anos a senhora faz os mais estupendos milagres. Também não é à toa que aqui a senhora me fez gravar mais de 340 rosários meditados diferentes, horas de oração, trezenas, setenas, os filmes da vida dos santos, das vossas aparições para informar, ensinar, formar, educar os vossos filhos do Brasil e do mundo inteiro. Um celeiro, um verdadeiro celeiro espiritual para matar a fome de Deus, a fome da graça de Deus, a fome do céu, a fome, a sede da oração, a sede do vosso amor do mundo inteiro. Obrigado, mãe, por ter transformado este grande vale em celeiro de graças e por ter me transformado também num pequeno pescador, não mais de peixes como Felipe, João e Domingos no Rio Paraíba, mas pescador de almas para a senhora. Vinde, divina pescadora, continuai a vossa pescaria através de mim, para que se complete o número dos peixes eleitos e finalmente aconteça o grande banquete do Rei do Céu, que como outrora o Rei Assumar já chega para a nossa terra, para nela instaurar seu reino de amor, de verdade e de justiça.